A Alemanha e a Angela Merkel são muito criticadas na condução da crise do euro. Então, a ideia desse vídeo aqui é fazer uma análise apurada e defender quem é austero e não quem é irresponsável, para separar o joio do trigo. Mas essa análise que eu vou fazer aqui é diferente do que vocês têm visto na grande mídia. Mas vamos lá. Então, a crise do euro. O que que é, qual que é o problema que está rolando lá na Europa? Então, o euro é muito bom porque aqueles países são muito pequenos e não dá para cada país ter uma moeda. Senão, eles iam pagar juros muito altos, iam ter muito problema com o câmbio, tá? Porque aí você trocar uma moeda para outra, você gasta dinheiro. Então, é muito mais simples você ter uma moeda só. Só que para que um país adote uma moeda única, ele precisa ser austero, ele precisa conter os salários e a inflação. Foi isso que eles não fizeram. Muito pelo contrário, no que eles adotaram, uma moeda forte, eles foram irresponsáveis. Aí, a moeda fica super valorizada. A Alemanha, que poderia ter aumentado os salários, ela é responsável e não aumentou. E quem não podia, os PIGs ali, o Chip, aumentou sem poder. Então, aí que está, o problema não está na moeda única. É possível ter uma moeda única. Só que você tem que ter responsabilidade fiscal. Você tem que ter, entendeu? Tem que ser austero, só isso. Eu acredito até que o euro vá continuar, justamente porque ele é benéfico. Se ele fosse maléfico, era só abandonar o euro e o problema estaria selecionado. Mas, abandonar o euro, o problema seria muito maior do que eventuais austeridades que os países vão ter que enfrentar. Mas, isso tudo, é segredo de economia, gente. O pessoal fala, Keynes, Colossus, isso aqui, para mim, tudo está na Bíblia. É José do Egito. É coisa mais velha que andar para frente. O que José do Egito nos ensina lá na Bíblia? Que é preciso você ser austero e poupar nos tempos das vacas gordas. Então, quando você está no auge dos ganhos financeiros, você tem que poupar, guardar uma época para quando você ficar doente, para quando você ficar velho, para quando você tiver algum contratempo. O problema é que muita gente, no tempo das vacas gordas, além de gastar tudo, ainda faz dívida. Aí, depois, no tempo das vacas magras, o cara quebra. Então, esse que é o grande segredo, para que você possa gastar nos tempos de vacas magras. Então, isso aqui, basicamente, é o que Keynes defende no livro dele da Teoria Geral do Emprego, de 1937. Então, isso aqui é o bom senso. Isso aqui é economia. É economia caipira, mas é a economia verdadeira. O resto é conversa para boi dormir. Mas, o que os pigs e o chipre fez? Eles atendem, as populações nunca querem pagar atributos. Elas sempre querem seguro-desemprego, querem atendimento médio, gratuito, querem tudo de graça, mas não querem pagar atributos. E elas fazem pressão, principalmente na democracia, para que os políticos sejam irresponsáveis. E os políticos acabam atendendo a esses pleitos e, mais cedo ou mais tarde, o trem da merda. Essa que é a verdade. Então, é irresponsabilidade financeira, como um todo. Então, vocês nunca vão ver um protesto com as pessoas defendendo o aumento de tributos. Todos eles defendem a diminuição dos tributos. Mas, vocês nunca vão ver uma manifestação pedindo para cortar salário-desemprego, para cortar bolsa-femília, para cortar qualquer tipo de gasto. Os únicos que falam em corte de gasto são o pessoal da Escola Austrícola, que são os ricos que não precisam de transferências. Mas, 90%, 80% da população defende que o governo lhes dê dinheiro. E, logicamente, vai sair e isso tem que sair de algum lugar, sai dos tributos. Só que eles não querem pagar os tributos. É isso que dá o desequilíbrio. Então, na zona do euro, o euro não é o problema. O problema é a responsabilidade dos políticos, então, que deixou, fez gatos, muitos acima do recomendável, aumentou o salário, deixou a inflação rolar. Então, não está no euro o problema. O euro é a solução. E aí, como que a Alemanha, porque o estrago está feito, já fizeram cagada no passado, já gastaram mais do que podia e o sistema bancário está quebrado. Qual que é a estratégia da Alemanha? Como que a Alemanha enfrenta esse trem? A Alemanha abandonar o euro não é negócio para ela, porque ela faz comércio e praticamente rouba todos aqueles países com o seu comércio. Então, ela tem que se manter firme. Mas, na hora de enfrentar a quebradeira, ela tem que distribuir o custo para todo mundo. Por quê? Cada um tem que pagar um pouco. Não dá para colocar nas costas de um só. Então, ela põe nas costas dos contribuintes, inclusive nos contribuintes alemãs e também de cada país. E ela está tentando também, de uma maneira interessante, autorizar calotes. Por exemplo, a Grécia deu um calote. Agora, no chip, ela incentivou a criar um tributo sobre o dinheiro que está depositado na conta, que nada mais é do que um calote também. Então, deu um calote nos depositantes dos bancos. E para que serve esse calote que a Alemanha está defendendo? De uma maneira inteligente e diferente do que a gente via, porque sempre falava que calote não pode dar, não pode dar. E a Alemanha está incentivando o calote. Porque o problema é o seguinte, se você não impõe a quem fez investimento errado a penalidade, o cara vai continuar investindo errado. Aquele negócio do risco moral, entendeu? O cara que fez cagada, que escolheu um banco quebrado para botar o seu dinheiro, ele tem que pagar pela burrice dele. E com isso, os investimentos ganharem mais eficiência. Mas a Alemanha também age com moderação, com equilíbrio, paciência e principalmente firmeza. Vamos ver agora no caso do chip, tá? Eu estou apostando nisso. Vamos ver. É claro que é difícil a gente saber o que está na cabeça dos alemães, né? Mas eu não acredito que eles tenham errado. É uma estratégia deles de jogar à beira do abismo, tá? Mas outras pessoas não veem como eu. Inclusive a Miriam Leitão, de quem eu muito gosto, tem um livro dela aqui em casa, Saga Brasileira, o livro é excelente, tá? Ela afirma que os europeus deram um tiro no pé. Esses europeus aqui é a Alemanha, tá? A comentarista afirma que o confisco de dinheiro das poupanças no chip causou uma queda de confiança que a Europa demorou um ano para superar. O problema é o seguinte, o que adianta você ter um sistema financeiro confiável se na verdade ele está quebrado e podre? Então a confiança tem que ser na medida da integridade do sistema financeiro. Se o sistema financeiro europeu está quebrado, o que adianta ter confiança? Então eu acho que a Alemanha está certinha. No que ela cria desconfiança, as pessoas, os investidores têm que saber separar o joio do trigo e saber escolher os bancos e os países onde eles vão botar dinheiro. Por que que russo vai botar dinheiro no chip? Por que que britânico vai botar dinheiro no chip? Está errado, pô. Cada um guarda o seu dinheiro no seu país, no banco, perde a sua casa. Para que guardar em outro país? Boa coisa não pode ser. Mas vamos ler inteiro aqui a análise da Miriam Leitão, porque é justamente o dominante. O temor de confisco trouxe mais instabilidade para a Europa. Só que essa instabilidade, gente, no meu entender é boa. Por quê? Porque favorece os estudos e direciona os investimentos com análise de risco. O cara tem que saber aonde que ele está botando dinheiro dele. Não pode botar em banco quebrado. Os próprios europeus deram um tiro no pé, mesmo sendo um pequeno confisco em um pequeno país. Todos os outros países poupadores se perguntam se a mesma coisa vai acontecer. Mas é isso que eles têm que perguntar, né, pô. Eles têm que saber aonde que eles estão botando dinheiro deles. Isso provoca uma quebra de confiança. Essa quebra de confiança é boa. Por quê? Porque o sistema está quebrado e as pessoas têm que serem avisadas dessa quebra. Inclusive da Inglaterra que está reclamando que o sistema financeiro dela é quebrado. O que pode acontecer no sistema bancário. O que pode acontecer não. O que já aconteceu, o sistema bancário já está quebrado. Isso foi imposto ao chip, mas não só os que têm dinheiro lá. Mas ingresos, ricos e aposentados transferem parte de suas operadorias para lá, pois estavam tão nervosos. Mas para que transferiram dinheiro para ela? Guarda dinheiro no seu país, porra. O estrago está feito. É estrago na opinião dela. As pessoas pensam que é assim que vai ser. Se a situação piorar, eles vão tomar o dinheiro das pessoas que têm dinheiro em banco. Em banco quebrado. Aí que é o segredo. Se você botar no banco íntegro, você não perde. Mas se você botar no banco quebrado, você corre. País quebrado também. A Europa conseguiu trazer de volta a crise de falta de confiança nos governos e nos bancos. Que ela demorou um ano para afastar. Bom, a Alemanha, ela dá uma no cravo e uma na ferradura. Ela dá um aperto nesse país. Põe, por exemplo, aquele negócio da Grécia. Ela incentivou o calote. E ao mesmo tempo, ela, de vez em quando, ela dá um apertinho, dá um pouco de dinheiro através do Banco Central Europeu para não deixar o trem quebrado de uma vez. Então é como se fosse uma sangria. Então o Brasil viveu isso. Viveu isso por quê? Porque as circunstâncias assim exigiam, entendeu? Agora não precisa mais. Mas no final morreu na praia. O plano Collor devolveu o dinheiro, mas com um valor menor. Então o Collor fez aquilo, gente. Não é porque ele é sacana. É porque as épocas eram diferentes e foi necessário fazer aquilo. Assim como está sendo necessário fazer a mesma coisa na Europa. Os países pobres hoje estão com uma saúde financeira boa. E os países ricos estão se comportando como as repúblicas de banana. como os países pobres, porque eles estão quebrados. Não é porque eles são burros, não. É porque estão quebrados e não resta outra solução para eles. Mas qualquer investimento, como que você deve fazer o investimento? Como que qualquer pessoa deve fazer o investimento? A primeira coisa que você tem que analisar é a segurança. Você tem que saber onde você botou o seu dinheiro, se a empresa não vai quebrar, se o banco não vai quebrar. Então o primeiro tripé de um bom investimento é a segurança. A segunda é a liquidez. Você pode tirar esse dinheiro a hora que você quiser ou o país vai fechar os bancos, como fez o Chip, lá e o seu dinheiro vai ficar preso. Então você tem que analisar também a liquidez. E a rentabilidade se rende bem. Tem muita gente que está olhando só a rentabilidade, ou seja, eu vou botar o meu dinheiro onde rende mais. Aí o cara perde o dinheiro e vai reclamar da Alemanha. Porra, mas foi o cara que investiu no lugar errado. Então você tem que saber equilibrar esses três pilares. E não só na rentabilidade. Você tem que ter segurança também, liquidez, o investimento. Se não, o mercado financeiro não vai saber alocar os recursos. O mercado financeiro tem que saber alocar adequadamente os recursos de que dispõe. E o risco moral? O que é o risco moral? Se a Alemanha salvar, não aplicar multa, penalidade ou calote para quem aplicou mal, para quem não analisou o risco, ela está lá incentivando futuros investimentos errados. Então é por isso que ela precisa ser má. Ela tem que separar o joio do trigo. Ela tem que punir quem fez cagada. A escola austríaca até prega que deveria deixar quebrar todos os bancos do chip e o cara ao invés de perder 10%, perder 100%. E a turma não está contra perder 10%. Agora você vê como é que a pessoa não sabe o risco que está correndo. É por isso que dá merda nesse país. Então nós temos que separar o joio do trigo. A Alemanha ao sinalizar que em outros países, os pigs também, o cara pode perder dinheiro no banco que ele está botando o dinheiro dele, isso está sinalizando que os países têm que ser mais austeros, têm que fazer o dever de casa e que as pessoas têm que escolher em qual banco ela põe o dinheiro. Ela não pode botar o dinheiro em um banco quebrado. Ela é que se vire, porra. Ela tem que saber qual banco que é sólido e qual não é. E também com isso, a Alemanha ganha porque o dinheiro acaba fluindo para a Alemanha, onde eles são mais austeros e os bancos também são mais austeros. E acaba que a Alemanha paga juros mais baixos. Então aqui está a taxa de juros de 10 anos em euro. A gente repara que a Alemanha é a taxa de juros mais baixa. A Alemanha, no que ela impõe uma penalidade aos perdulários, o dinheiro foi para ela e a taxa de juros lá abaixo. Então o governo alemão ganha dinheiro com isso. Além de sacanear os outros, não ganha dinheiro. Então a gente vê aqui os países melhores. Isso aqui parece que é o fundo europeu, a própria Europa que emite isso aqui. Vê que a Europa como um todo é pior do que a Alemanha. E a gente tem aqui na ponta da irresponsabilidade a Grécia e Portugal. A Irlanda foi um dos poucos países que conseguiu resolver. Interessante. Mas ela está devendo, me parece, 1.100% do PIB de dívida externa. É tudo uma bomba relógica. Então a Europa, a Inglaterra deve muito. O setor bancário da Inglaterra está totalmente quebrado, totalmente endividado. Vamos ver onde é que vai dar esse trem. E o mais interessante, para provar que o euro não é ruim, olha só a taxa de juros que a Grécia pagava antes de entrar para o euro. Na medida em que ela entra para o euro, a taxa de juros dela cai. Aí o que ela tinha que ter feito? Feito o dever de casa, ser austero, para permanecer nesse trembão. Aí faz cagada, entendeu? Aí paga o preço de novo. Isso aqui é a ajuda da Europa para ajudar a baixar, está vendo? Então funciona. E a Alemanha, a taxa de juros já era baixa, com o comportamento austero deles, acaba baixando mais ainda e aqui separou o joio do trigo, está vendo? Então as circunstâncias atuais, apesar de tudo, o rebuliço para a Alemanha está sendo excelente. E os responsáveis estão pagando pelas cagadas dele. É por isso que a Inglaterra xinga tanto a Alemanha, entendeu? Porque eles veem que a Alemanha está se dando bem com essa crise. E a Inglaterra, eu acredito, que ainda vai pagar o preço dela. A Inglaterra também é perdular e também vai quebrar. Esse aqui eu trouxe um blinde para vocês, está que não tem nada a ver com essa crise, mas eu estou levantando aqui os dados. Então a gente repara que os países emergentes estão ficando ricos, está. O Brasil, aqui ele está numa tendência, apesar do zigue-zague, está, ele está numa tendência de alta desde 1980, bem interessante, bem forte, está. E aqui a Indonésia, que apesar de estar embaixo, aqui se você colocar em escala logarítmica, você vai ver que da crise da Ásia até 2017, a Indonésia cresceu muito mais forte que o Brasil. Então o Brasil e a Indonésia foram os dois países emergentes que mais cresceram na última década, nos últimos anos, muito acima do esperado pelo Goldman Sachs, sendo que a Indonésia está com um crescimento mais sustentável que o Brasil, mais uniforme. O Brasil cresceu muito com a entrada do Lula aqui, é evidente que não cresceu por causa do Lula, é porque o Fernando Henrique Cardoso teve uma crise cambial, ele gastou horrores aqui para se reeleger, e depois acabou caindo em crise, e com efeito o China e o Lula se deu bem. Agora está um pouquinho mais estagnado, vamos ver como é que vai se comportar esse trem aqui. Ao contrário da Indonésia, que está uniforme, o crescimento é uniforme. E a gente repara que todos os outros países, eles estão praticamente estacionados ou caindo. Então os dois países que estão crescendo mesmo forte, no papel mais baixo, além da China, Brasil e Indonésia. E qual que é a conclusão que eu tiro a respeito da crise da Ásia? Está tudo acontecendo, gente, de acordo com o previsto. É José do Egito, você fez merda, acontece merda. Ou seja, os países perdulares ainda vão viver diversas crises, não é uma crise isolada, eles não estão resolvendo o problema deles, estão empurrando o problema com a barriga. Até mesmo lá na Itália, agora a gente vê que político está fazendo piada, comediante está virando político, o trem está todo uma zona, e o que tem que ser feito, eles não fazem. Só mesmo na hora que chega na beira do abismo, entendeu? Que a Alemanha empurra eles para a beira do abismo, e que eles tomam alguma medidazinha. Mas seria muito mais simples, muito mais lógico, e muito menos doloroso, se eles se antecipassem à crise, e no tempo das vacas gordas, eles tivessem poupados e sido austéricos. Mas não, eles comem a vaca gorda inteira, faz de... Aí chega no tempo das vacas magas, que é botar a culpa na Alemanha. Mas não, quem são os culpados são os gastadores e responsáveis. Falou, moçada?